É show de alegria Vivo feliz dia, noite, noite e dia Aqui tudo é férrea Estou morando ao lado de uma floresta É show de alegria Vivo feliz dia, noite, noite e dia Aqui tudo é férrea Estou morando ao lado de uma floresta Quando a pentece de emoção O povo só se despega de sertão Quando amanhece de alegria A luz do sol iluminando o novo dia Levanto o peso, vou para a janela Agradeço a Deus e abraço a primavera Ouvindo os sonhos Os maçarinos Os cinco dias nunca vim coisar mais bela Aquele médico pago lá, se eu pedir o laudo dele, não dá não O laudo dele? Não dá Não dá De um laudo ele, dois ou dois Né? Eu vou falar, eu estou almoçando Não estou gostando de pagar as consultas E comprar o remédio para ele, não Eu pago com o vestido Ele não lago aqui, não importa nem o interesse O cara só eu vi O cara falando que pode botar com o laudo de... O cara estava falando que pode ir com o laudo pago Do NPS que não tem problema não Cabe um de leite, sireca agarrou ali? É, está esperando Ah, está esperando o leite, hein? É Está sentado na cama lá, pensando, porra Noite, 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 noia Aqui, tudo é festa Estou morando ao lado de uma floresta É tudo de alegria Vivo pra miste, é noite, 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 noia Aqui, tudo é festa Estou morando ao lado de uma floresta Moraes Damasceno Festa na floresta A roca nossa é os índios com Moraes Damasceno Moraes Damasceno, sucesso Moraes Damasceno Sou poeta, sou amigo Sou do mato, sou um índio Venho aqui para dizer Índio morre todo dia E eu só quero é viver Sempre acordo de manhã Com vontade de gritar Tem algo para o mundo ouvir Só vem a natureza Índio egite é ser humano Índio ama e tem fé Os índios também são filhos De Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Índio egite é ser humano Índio ama e tem fé Os índios também são filhos De Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Não dá mais para suportar O que vem acontecendo A violência aumentando E os índios estão morrendo Peço paz por todos nós Em nome da natureza Precisamos de proteção Em nome da paz e da nossa nação Índio egite é ser humano Índio ama e tem fé Os índios também são filhos De Jesus de Nazaré Não dá mais para suportar O que vem acontecendo A violência aumentando E os índios estão morrendo, peço paz por todos nós Em nome da natureza precisamos de proteção Em nome da paz e da nossa nação Índio é gente, é ser humano, índio ama, ideia e fé Os índios também são filhos de Jesus de Nazaré Índio é gente, é ser humano, índio ama e ideia e fé Os índios também são filhos de Jesus de Nazaré Índio é gente, é ser humano, índio ama e ideia e fé Os índios também são filhos de Jesus de Nazaré Índio é gente, é ser humano, índio ama e ideia e fé Os índios também são filhos de Jesus de Nazaré Vamos respeitar o direito dos índios O índio merece viver com dignidade É o índio que protege a natureza, as nossas florestas, os nossos rios Vamos viver com amor, respeitando o direito dos índios Em nome da paz É isso aí gente, respeitando o direito dos índios Falou bonito morar em Damasceno E só tem índio morrendo né Gente, vamos conscientizar aí Vamos parar de matar os índios Proteger os índios né Os índios são filhos de Jesus de Nazaré É os índios também é que nos deu a sustentabilidade É os índios que protegem O nosso pulmão Digamos assim Porque Amazonas Sem os índios Não é Amazonas Valeu pra você ver Dois milhões de hectares já foi desmatado Pra que? Pra plantar capim Vamos respeitar gente O direito dos índios Deixa os índios na Amazonas O Brasil não precisa de mais terra não Tem muita terra parada Em muita parte do Brasil Obrigado